Olá, estamos iniciando mais um programa Panorama Regional, sempre trazendo com destaque personalidades importantes da Baixada Santista, com informações úteis para você, nosso internauta, que está sempre interessado e acompanhando aqui a Boc News TV, especialmente o programa Panorama Regional. E para lembrar que nos dias 17, 18 e 19 de novembro, Santos abriga o Fórum Social da Baixada Santista, Resistência Popular, Participação e Justiça Social. Vai ter a presença e a abertura de Frei Beto, que irá proferir a conferência magna do evento. E ao nosso lado, Célio Noric, sociólogo, ex-vereador de Santos também, e um dos participantes desse grande projeto, participante também do Fórum da Cidadania de Santos também, e vai falar um pouco sobre a proposta, o porquê da realização desse Fórum Social da Baixada Santista. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, da TV Boc News. Então, o Fórum Social da Baixada Santista vai ser aberto, como você disse, na próxima sexta-feira. E ele é uma tentativa de fazermos aquilo que é feito em âmbito mundial, que é o Fórum Social Mundial, realizado por diversas entidades da sociedade civil. que foi iniciado em 2001, como contraponto ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Então, se lá em Davos reúnem-se os grandes capitalistas, os grandes governantes, enfim, os homens do dinheiro, o Fórum Social é uma oportunidade da sociedade civil, comprometida com o interesse público, comprometida com os direitos de cidadania, estar reunidos e procurando se fortalecer e criar todo um sistema de intercâmbio para que as suas ações individuais possam ganhar maior potencialidade. Então, nós vamos fazer o Fórum Social da Baixada Santista com os mesmos princípios do Fórum Social Mundial, mas naturalmente focado nas questões da Baixada Santista. Claro que, sem esquecer, a conjuntura nacional, porque a Baixada Santista não está isenta das consequências dessa conjuntura. Então, durante três dias, as mais diversas instâncias representativas da sociedade civil, tais como associações, ONGs, movimentos sociais, universidades, sindicatos, movimento estudantil, movimento ambientalista, enfim, todas essas entidades congêneres estarão integradas para desenvolver toda uma programação de debates e de modo que o Fórum Social não se encerre em si mesmo. O que se espera é que, a partir do Fórum Social, com todos os encaminhamentos que ele vai proporcionar, possamos continuar atuando em favor da população da região. E dentro das discussões importantes, a Baixada Santista, por exemplo, um recente estudo mostrou que somos uma região rica, mas em contrapartida, em termos de longevidade e escolaridade, estamos lá no fundo do poço. Isso vai ser um tema também discutido? Claro. Isso é, talvez, a questão da desigualdade social. Eu acho que é o grande problema do mundo como um todo. Todas as mazelas existentes, os problemas existentes no mundo, têm como causa comum a questão da desigualdade social, a concentração de renda. E é o caso específico da nossa região, e mais ainda da cidade de Santos. Quer dizer, uma cidade, uma região que possui o maior porto da América Latina, um parque industrial considerável. Tem a presença da Petrobras, teve a presença da Cozipa por muito tempo. É um complexo turístico também importante. Enfim, é uma região, do ponto de vista econômico, uma região rica. No entanto, isso não se reflete nas condições sociais do conjunto da sociedade. Quando Santos, por exemplo, pelo IDH, ele é considerado a quinta ou sexta cidade de melhor qualidade de vida, tem as condições para que haja uma qualidade de vida excelente. No entanto, quando você leva a discussão para o chamado índice Gini, que é aquele que mede exatamente a distribuição da riqueza, no Brasil, entre 5 mil municípios, Santos está aí na posição milésima. Quer dizer, então, ou seja, existem mil cidades, mil municípios no Brasil que têm uma distribuição de renda melhor do que Santos. E a Baixada como um todo, quando você compara esses índices, por exemplo, a mortalidade infantil, escolaridade, longevidade, ela perde todas as regiões do Estado. Quando muitas vezes ela está à frente na região do Vale do Ribeira, que é uma região mais pobre. Então, quer dizer, isso é bastante preocupante. Temos condições de ter uma vida digna para o conjunto da população, mas a gente assiste cada vez mais essa desigualdade persistir. Então, uma das metas ainda, um dos objetivos do Fórum, é fazer essa discussão e apresentar propostas, no sentido de poder reverter esse quadro. Ainda a Baixada é uma região metropolitana, desde os anos, já faz 20 anos que a Baixada Santista existe como região metropolitana, mas também ainda não se consegue ter um sistema metropolitano. Ainda o que pondera são as negociações bilaterais entre cada município e o Estado, e o próprio Estado não faz questão de mudar esse quadro. Então, nós nos ressentimos realmente de políticas públicas regionais que possam melhorar a vida do conjunto da população. Um dos temas também abordados vai ser a análise da conjuntura política, econômica e social que o Brasil está passando também. E, especialmente, as áreas sociais, diante da perspectiva desse governo, por exemplo, o governo federal, o governo Temer, tem, em alguns momentos, deixado a desejar em relação às questões sociais. Como que o fórum vai discutir esse assunto? Vai chegar algum consenso, alguma carta aberta aqui da Baixada Santista? Sim. De fato, como eu já disse, não é possível você levar em consideração os problemas da Baixada Santista sem levar em conta a conjuntura política, econômica e social do Brasil. Nós vivemos uma época terrível. Na verdade, na minha opinião, nós não temos um governo, temos um desgoverno que está intencionado em eliminar, em desfazer toda uma série de direitos que a sociedade conquistou depois de muita luta, depois de lutar contra a ditadura, com a Constituinte. Houve uma evolução social, uma concepção sobre a questão de direitos que o Brasil nunca conheceu. E, infelizmente, nós estamos vendo isso sendo realmente destruído. Ao lado desse desgoverno, um congresso largamente comprometido com a corrupção, assim como o próprio governo, e não representando em nada a diversidade da população brasileira. E ainda um poder judiciário distante das reais necessidades do povo. Então, tudo isso vai ser discutido. Vamos ver como é que isso está comprometendo aqui a Baixada Santista. E, como você disse, nós vamos apresentar uma carta ao final do encontro. Na verdade, vamos apresentar os princípios dessa carta. Nós não vamos aprovar essa carta, afinal, seria uma coisa de afogadilho. Mas a gente pretende fazer uma publicação com uma carta de princípios somada a todas as propostas que surgiram nas diversas etapas do fórum. Isso vai se chamar uma outra Baixada é possível. E a gente vai encaminhar essa carta para as câmaras municipais, as prefeituras, os órgãos do governo do Estado, os meios de comunicação e a sociedade como um todo. E, como eu disse, a gente não quer que o fórum termine em si mesmo. Então, essa carta vai ser um instrumento, uma agenda, que poderá permitir uma nova relação da sociedade civil com os poderes constituídos. E, nesse sentido, essa carta vai ser em consonância até com o tema da abertura do Frei Beto sobre outro país é possível. Então, é uma consonância em relação a isso. Vai ser na sexta-feira. Na sexta-feira. O Frei Beto vai estar fazendo a conferência magna. O local é a Unifesp, da Carvalho de Mendonça. A partir das 19h, nós já estaremos lá fazendo a abertura. A conferência oficial do evento e, na sequência, a conferência do Frei Beto com um marco importante. O Frei Beto é um intelectual, é alguém que está acima da questão partidária. Embora pertencer a um governo, mas não encontrando ecos nesse governo, ele se retirou. Então, é uma figura marcante, desde a época da resistência democrática à ditadura. Então, é uma presença muito importante. Convido a todos os espectadores para que compareçam. Não há necessidade de inscrição prévia. Por hora de chegada, é um auditório para cerca de 300 pessoas. Então, acho que a gente vai iniciar muito bem essas discussões com essas ponderações de Frei Beto de que um outro país é possível. Não esse que nós estamos vivendo agora. Realmente, é um desafio importante e é um momento de discussão. Quais são os caminhos? Até porque a gente está aí praticamente às vésperas de uma eleição. Vai ser uma eleição muito peculiar, que vai chamar muita atenção, não só do dia a dia do brasileiro, mas do mundo todo. Até pelas situações que o país tem vivenciado. Sério, também outra questão também. Como é que as pessoas... Tem o crowdfunding também. As pessoas podem ajudar. Como é que funciona isso daí? Como é que vai... Ainda dá tempo para as pessoas colaborarem? Sim, ainda dá tempo. Como o evento não tem nenhuma subvenção pública e nem poderia ter, em razão dos objetivos que ele se propõe, nós lançamos essa campanha de um financiamento coletivo para o evento. E temos tido algum retorno positivo, mas ainda insuficiente para a cobertura de todas as despesas. Embora o evento vai acontecer com qualquer importância que a gente vai arrecadar. Vai sair, de qualquer maneira vai sair. Nem que faça vaquinha real, não virtual, mas vai sair. É evidente que nós, se pudermos arrecadar aquilo que a gente estima, em torno de uns 30 mil reais para fazer o evento, para cobrir as despesas de divulgação, de ajudas e custos aos convidados, passagem aérea. Vamos fazer também... As comunidades indígenas vão estar representadas em um determinado momento do forno. Então, para tudo isso, nós precisamos dessa importância. E as pessoas que se dispuserem a colaborar com qualquer importância, dentro das suas possibilidades, devem nos enviar um e-mail para forunosocial.bs.gmail.com. Repito, forunosocial.bs.gmail.com. Informando o seu nome completo, o CPF, a importância que deseja contribuir. E a data, pode ser inclusive após o evento. E aí nós, em resposta, enviamos um boleto, em que o cidadão poderá fazer a sua contribuição. O telefone 13-3221-34, que é uma outra oportunidade também para as pessoas interessadas. A programação toda está em algum site, no Facebook do evento em si, o Fórum Social da Baixada Santista. Então, quem tiver Facebook pode acessar o Fórum Social da Baixada Santista, que é um espaço importante para saber toda a programação. Tem uma N atividade, tanto na sexta-feira à noite, que é a abertura do evento, no sábado ao longo do dia e também no domingo. Então, vão ser discussões importantes, que se destacam, obviamente, o papel da sociedade, especialmente no momento tão delicado que nós estamos vivenciando. E falando tão delicado, a senhora sabe que o nosso tempo é meio exíguo por causa de internet e tudo, mas assim, a gente tem que mostrar a importância da sociedade, porque recentemente, na realidade, na sessão da Câmara, a senhora esteve na Câmara semana passada, foi uma proposta de alteração da lei orgânica do município, em menos de um ano que essa lei tinha sido aprovada, na alteração que havia a obrigatoriedade, para tirar esse termo obrigatoriedade, que o prefeito, qualquer que seja o prefeito de Santos, tenha que ir efetivamente para prestar contas do seu plano de metas. E isso, de certa forma, causou um certo ruído lá na Câmara Municipal, e, obviamente, por 10 votos a 3, os vereadores rejeitaram essa proposta de uma nova mudança da lei orgânica do município, que já tinha sido mudada lá no ano passado. E isso teve um papel fundamental da sociedade. Eu gostaria só de lembrar essas palavras, o que isso contribui para mostrar como a mobilização popular é importante. Acho que o caminho da democracia é o engajamento cada vez maior da sociedade. Se você levar em conta algumas coisas importantes que aconteceram no Brasil recentemente, foram iniciativas da sociedade civil. A lei de combate à corrupção eleitoral, que combate a força do poder econômico na eleição, a compra de votos. Por essa lei, já mais de mil políticos no Brasil todos foram perdendo seus mandatos. Já querem mudar novamente. A lei da ficha limpa foi um outro avanço importante. E essa querem mudar de vez mesmo. Mas, enfim, a própria proibição do financiamento de campanhas por parte de empresas foi uma iniciativa da OAB, que acabou sendo acatada pelo Supremo Tribunal Federal, mas com grande participação da sociedade. Então, o caminho do aprimoramento democrático é esse, é a participação organizada, ativa, solidária da sociedade. E aí, no caso que você cita, nós nos valendo do que já ocorreu em quase 50 cidades, as principais cidades do país, a sociedade civil, aí particularmente fora da cidadania, a Unisantos, a Diocese, o Movimento do Voto Consciente, enfim, essas entidades propuseram que a Câmara aprovasse essa emenda à lei orgânica do município, que, aliás, já tinha um projeto engavetado lá, então, que é o do vereador Sadal, na época líder do governo. Então, nós fomos ao Sadal, falou, represente esse projeto, nós vamos apoiá-lo. E esse projeto de emenda à lei orgânica, ele determina que o prefeito eleito, em até 30 dias depois de sua posse, deve apresentar um plano de metas voltado a todas as áreas da administração. Mas não só as metas propriamente ditas, mas como concretizar essas metas, com que recursos, em que prazo, com critérios, indicadores. e isso nós conseguimos, aquilo que ficou dois anos parado, em dois meses, acabou sendo a Câmara Acatuia e aprovou. E esse projeto define também que o prefeito deve comparecer à Câmara Municipal anualmente em audiência pública para fazer uma prestação de contas, um balanço do seu governo em termos dessas metas que ele, o prefeito, estabeleceu em cima da sua plataforma eleitoral. Então o prefeito deve vir ao público e dizer, olha, já cumprimos tais metas, tantas metas estão em fase de cumprimento, outras nós vamos iniciar, porque são metas para quatro anos de governo, e outras até, dada a conjuntura, a situação, não vamos poder. Eu acho que isso é um papel importantíssimo para o prefeito, é um momento que o prefeito vai até o Poder Legislativo e, por conseguinte, a toda a população, dizer como ele está comprometido com aquelas metas, porque aquelas metas não foram meramente um discurso de campanha, mas realmente um plano de governo. Então, é... Isso aqui, de certa forma, foi uma surpresa, porque em menos de um ano, o prefeito já quis mudar. O próprio prefeito, na época das negociações com a Câmara, foi procurado, pedimos o apoio dele para que ajudasse a Câmara a aprovar, e agora, surpreendentemente, veio essa proposta de que não necessariamente o prefeito deva ir para essa audiência pública. Isso causou realmente um estranhamento muito grande, e nós estivemos lá utilizando a Tribuna Livre, e os vereadores se manifestaram e, felizmente, rejeitaram essa proposta. Eu acho que isso não é nenhuma derrota para o prefeito, não é nenhum demêmero. Então, o contrário, é uma honra ao chefe do Poder Público vir a público e dizer em que estágio está o seu governo em termos de cumprimento de metas. Sem sob a dúvida. É uma questão importante da participação, porque não adianta só na época da eleição ir lá para pedir, falar que está lindo, maravilhoso, mas, assim, esse acompanhamento é fundamental e aí é importante que o cidadão acompanhe tanto só nos canais oficiais da Câmara, da Prefeitura, mas também de entidades como a Estação de Cidadania, o Fórum Social da Baixada Santista, que são canais importantes para a população poder efetivamente se articular. Então, lembrando, o Fórum Social da Baixada Santista, Resistência Popular, Participação e Justiça Social acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro. E lembrando, quem tiver interesse, pelo Facebook Fórum Social da Baixada Santista. A gente agradece sua presença, uma boa sorte, um sucesso, e é importante que iniciativas como a que vocês realizam sejam cada vez maiores e mais amplas, que a população possa efetivamente, porque só ela sabe a força que ela tem e o poder que ela tem para efetivamente causar e provocar a diferença e evitar alguns desmandos que, infelizmente, nós estamos acompanhando nesse país. Tenham a todos um ótimo dia e até a próxima oportunidade, o próximo Panorama Regional. Panorama Regional.